Minha mãe morreu muito cedinho e papai casou de novo com um sonho, que minha madrasta não era madrasta, era boa madrasta. E eu gostava dela como se minha mãe fosse. E ela me adotou. Cartório, tudo, essa coisa toda, né? Essa coisa sócio-afetiva e tal. E como isso aconteceu comigo, eu imagino que possa acontecer com outras pessoas também. Que foi a avó dos meus filhos, me chamava de filho, eu de mãe. Então, é uma coisa muito bonita, eu também acho. Chato que eu fiquei órfão duas vezes, porque ela morreu também.